Pode falar. A manifestação de hoje na prefeitura foi para uma nota de esclarecimento dos sindicatos, tanto para a prefeitura como para a população que vive na conquista, onde as empresas tentam vincular o sindicato com o aumento da tarifa. E nós não temos nada a ver com o aumento de tarifa, nós queremos realmente o reajuste salarial dos trabalhadores e melhores condições de trabalho. Então, vamos fazer essa manifestação, e estaremos sempre fazendo essas manifestações para provar que o sindicato nada tem a ver com o aumento de tarifa.